Estamos aqui em Rio com três sorelas do Ordem de Olivetane, irmã Maria Colbe, irmã Pedrinha e irmã Regina. Parlaremos com esta última e a esta última pedimos o significado da visita do Papa na favela da Varginha. Para nós, muito significa que o Papa visitou na favela, porque isso significa que Deus esteja com sempre, sempre pobreza e doentes, opressores. Isso é. Nós podemos morar eternamente aqui com os pobres, pobreza também. Dove voi lavorate? Em que regiões do Brasil? Nós estamos no sul do Pará, para trabalhar as comunidades de Pau d'Alcô e trabalhar especialmente muito, mais solteira, adolescente. Muito obrigada, irmãs. Foi um prazer. Obrigada.